Música Música Tenho percebido que os gestores de segurança, presidentes das empresas, têm trazido essas preocupações para os times de segurança. Isso está movimentando o mercado, está trazendo uma preocupação para a empresa que eu não tinha visto antes, nesses meus 10 anos de trabalho com segurança da informação. E hoje não dá para dizer que a área de segurança da informação, o tema de segurança da informação é algo que é de interesse exclusivo de especialistas, dado que questões de segurança impactam a sociedade inteira. Quando a gente começa a mostrar os números de segurança da informação para os colaboradores, o que a gente faz no mês, quantos ataques são bloqueados, isso meio que cria um estalo e as pessoas começam a se preocupar realmente com a segurança da informação. Música O Mendesec é um evento que eu acho super estratégico, porque consegue propagar conhecimento e consegue propagar as ações de segurança para o público de nível C-level, gestores e também para o público que está começando agora. Eu mereço que o Mendesec seja um evento que haja interação entre esse público e consegue que esse público compartilhe informações entre si. E essa mescla que o evento faz de parte mais técnica com a visão gerencial é um diferencial que outros eventos não trazem. É com a união desses esforços que a gente, de fato, consegue ter incrementos na segurança de sistemas ou de sistemas críticos em uso no país ou na indústria, nas empresas e assim por diante. Bom, ter participado do Mind the Sec para mim é uma oportunidade sempre interessante, sempre bem-vinda. Sempre traz insights para o dia a dia, seja de produtos, a gente tem a oportunidade de conversar com alguns fabricantes, com outros pares, pessoas que estão em situações similares a mim em outras empresas. Participar do Mind the Sec é sempre uma experiência incrível. É um evento de altíssimo nível, com grande potencial, onde traz sempre assuntos de grande qualidade, sempre antenados às grandes tendências de mercado. Para a Cypher é sempre um prazer patrocinar esse evento, onde proporciona para a gente contato com alto nível executivo de grandes empresas e corporações, na qual fazem parte do nosso dia a dia. Além de proporcionar uma experiência incrível para os clientes que aqui estão conosco. O Mind the Sec é um evento estratégico para a Verint e para a Santec. Nós acreditamos que é muito importante ter vindo aqui vários leads e vários negócios que a gente tem hoje. São oriundos de reuniões e da nossa presença em São Paulo e no Rio de Janeiro, nas várias edições que a gente vem participando do Mind the Sec. Os recentes acontecimentos que saíram na mídia sobre segurança da informação, as empresas têm sentido na pele os danos que um vazamento ou que uma invasão pode causar. Com certeza as empresas estão olhando com outros olhos esse 2018 no âmbito da segurança da informação. A CIDADE NO BRASIL